eu já sei quem ganhou vocês comenta aí quem foi que ganhou fecha os olhos oi pessoal tudo bem com vocês pessoal é o seguinte a gente está aqui na mesa porque vamos tentar fazer um desenho o desafio é quem faz o melhor desenho olha só quem fizer o melhor desenho do vai ganhar esse boneco super lindo do março é colecionável exatamente só quem desenhar melhor ele que vai ganhar tudo bem e vocês vão ter apenas cinco minutos pessoal não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal e comentando qual foi o desenho que ficou mais bonito e parecido tá muito bem eu vou deixar o mar aqui olha aqui o mario e vai começar e valendo vou até mostrar o tempo para vocês gente cinco minutos eu acho muito pouco tempo vamos ver aqui como é que está o desenho aqui de perto olha aqui a mamãe a mamãe está olhando o mario olha a sara eu acho que está não tem que você achar o carro olha aí olha aí olha ai olha aí olha olha aí olha aí no rosto. Ih, Zara não tá nem no corpo, gente. Zara, é sério. Vai correr esse desenho aí. A mamãe já fez o rosto. Olha aí, galera. Vamos ver quanto é que tá o tempo, galera. A janela aqui abri, gente. É só auxiliar. Vamos ver o tempo. Dois minutos e quarenta segundos. Corre, corre. Não, sério. Vocês nem sequer botaram o cor, gente. Vocês tão brincando. Sara, ela já acabou? Já. Não, eu falo toda essa. Eu vou falar a verdade. Não é tão difícil esse desenho, não. Gente, pelo amor de Deus. Aí, Zara, agora corre pra pintar, Zara. Só tem um minuto. Um minuto. Quem vai ganhar? O sem animário. Se não, o boneco colecionado do Mário. Parabéns, Anuá. Ficou ótimo. Por que tu riu? Ei, eu não falei aqui. Ela riu. Eu falei que ficou ótimo. Ela olhou assim pra mim, fez. Papai, você tá falando a peixe da Árvila? Olha, mamãe. Já fez uma boa parte, hein? Nossa. Ei, Zara, é muito certinha. Zara, corre pra pintar pelo menos a roupa, Zara. Pelo amor. Zara. Vai despertar. Zara, vai despertar. Falta 30 segundos. Zara, 30 segundos. Não vai dar tempo. Zara, não vai dar tempo. 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mão pra cima! Não pode mais pintar. Bota aí, ó. Tô descontando aqui. Vamos ver o desenho da mamãe, vai. Vou botar aqui o Mário do lado e o desenho da mamãe do outro. Pessoal, esse aqui é o meu desenho. Gostei. Tá idêntico, pessoal. Muito bom. E ela conseguiu quase completar tudo. Foi. Vamos ver agora, Zara. Gente, ó, eu terminei o meu, mas eu não terminei de puta. Uau! Ficou parecido mesmo o rosto. Nossa. E agora é Lohá. Idêntico. E quem ganhou o Mário? Fecha os olhos, ó. Quando vocês abrirem o olho, o Mário vai estar com quem ganhou. Vai. Fecha o olho. Pode abrir. O papai gostou demais. Da mamãe ficou melhor, galera. Que legal. Mas a mamãe disse que vai dar ele pra quem não ganhar. Isso. Quem perder, aí eu vou dar ele, tá? Então, vamos pra segunda rodada. Dessa vez, toma aqui o papel. Deixa eu botar 10 minutos. É, vou colocar 10 minutos. Vou ser mais bonzinho. O próximo desafio vai ter 10 minutos e vai ser a princesa. Parece com a Eloá, gente. Olha aqui como ela é linda, gente. Tá embaçado. Ela não tem o cabelo. Não parece ser... É, é bonita, hein? Qual é o nome da princesa do Mário? Alguém sabe o nome dela? É, enfim. O nome dela é princesa Peach. Cogumelo. Não. Vocês vão ter apenas 10 minutos. Ai, 10 minutos. Não apenas não, né? Tô sendo bonzinha. 10 minutinhos. Pra desenhar a princesa... É Peach que fala, é? Sim. 1, 2, 3 e... Valer! E agora tem mais tempo pra caprichar, hein? Comenta aqui embaixo o desenho do Mário que você mais gostou. Tá aqui o desenho das meninas, gente? O de Eloá ficou perfeito. Peach, Peach. Se ela tivesse pintado mais, eu acho que Sarah poderia até ganhar. Agora o da mamãe eu gostei muito pelo tamanho, sabe? Eu acho que ficou maior. Inclusive, a ideia que a mamãe tá tendo de desenhar na folha do papel horizontal é melhor que o boneco fica maior, meninas. Verdade? Aí, a mamãe tá fazendo a princesa bem grandona. Oi, meu. É bonito. Ela já tá pintando. Tá. Nossa, Eloá, tu já desenhou a princesa. Vamos ver como é que tá. Uau! Uau! E vamos ver, Sarah, como é que tá. Ah, eu esqueci. Não tem borracha. Não tem borracha? Não tem borracha. Não pode errar, é isso. Olha a Sarah. Não tem borracha? Não, cara. Ih, gente. É complicado desenhar sem borracha. É verdade. Olha aí, o cabelo. Sarah tá fazendo até os detalhes dentro da princesa. Vou mostrar a princesa aqui. Vamos ver quem é que tá conseguindo desenhar melhor. Tá aqui a princesa. Olha aí, ó. Vamos ver quanto tempo já tá, gente. Vamos lá. Ah, meu amigas. Seis minutos. Ah, vocês vão terminar antes do tempo acabar. Ah, vai. Seis minutos é pouco. Vídeo é vermelho ou não, mamãe? É? É. É lindo. Ih, eu acho que essa cor tá muito forte, gente. Isso aqui é honrosa, não é? Quem será que vai ganhar essa disputa? O papai que vai dizer, hein? Vou logo dizendo que eu gosto dos desenhos maiores como desenho da mamãe, viu? Mas se Sarah caprichar, é capaz de Sarah ganhar. Ela já tá certa a ganhar, né, mamãe? Muito bom. Vamos ver o tempo. Ainda bem que o meu tempo abaixa. Cinco minutos. A metade. Chegamos na metade do tempo, meninas. Enquanto isso, o editor vai dar uma aceleradazinha aí. Né, editor? Um, dois, três e já. Alguns momentos depois... Pessoal, elas terminaram antes dos dez minutos. Parabéns. Vamos ver, então, o desenho de Eloá. Mostra aí, Lolon. Olha só, gente. O desenho de Eloá. Muito parecido. Muito parecido. Agora vem de Sarah. Isso. Uou, Sarah. Olha. Eita. Gente, ficou muito bom, cara. Olha. Eita. Vamos ver se a mamãe ganha, né? Vamos ver, mamãe. Tcharam. Ganhou. Uou. Peraí. Peraí. Rapaz, mostra o teu, Sarah. Mostra o teu, Eloá. Ih. Eu já sei quem ganhou. Eu já sei quem ganhou. Sarah, comenta aí. Vocês comentam aí quem foi que ganhou. Fecha os olhos. Fecha os olhos, mamãe. Todo mundo fechando os olhos. Quem ganhou? Pode abrir o olho. É. Ganhei. Ih, ficou ótimo. Gente, gente. Olha, a Sarah ganhou o mar porque ela pintou a coroa, né, gente? É. Eu também piquei. É. O Mário vai para... Todo mundo feliz. Mas que aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like, dê o like, dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve, tchau, tchau.